Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O Hospital agora de Itapes vai abrir um novo espaço. Eu queria que você comentasse com as pessoas o que é que vai abrir agora daqui para frente a partir de agosto. O grande objetivo então da Coordenadora de Saúde, do Prefeito Municipal é que a gente inaugure entre agosto e setembro o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Que é um espaço onde a gente vai atender então as pessoas com transtornos mentais severos, graves e persistentes. E tentar, o nosso objetivo é sempre tentar incluir essa pessoa na sociedade novamente, ou seja, reinserir ela na sociedade. Hoje o atendimento está sendo aqui em conjunto, né? Lá vai ser separado? Sim, o CAPES tem uma equipe que vai para lá, que é a enfermeira, que é a psiquiatra, um assistente social e duas psicólogas. O atendimento será de 40 horas. O CAPES é importante se alentar que é portas abertas. Então o paciente vai ser acolhido no momento que ele chegar lá. Vai funcionar das 8 às 18, sempre vamos ter acolhimento, tanto manhã quanto tarde. E a mesma coisa funciona aqui. Quem quiser informação sobre o CAPES, como vai funcionar, pode se dirigir até a Secretaria de Saúde. A gente também acolhe o paciente, a gente também tem portas abertas aqui. Tem uma assistência que acompanha, que faz também esse percurso depois em casa deles, assim, familiar? As pessoas, na realidade, elas não vêm por conta. Elas vêm encaminhadas da Estratégia de Saúde da Família. O médico lá vai encaminhar, solicitar que esse paciente é de CAPES e nos encaminhar. O CAPES, para esses pacientes, o CAPES vai funcionar com atividades de segunda a sexta-feira. O paciente vai ficar, dependendo do plano terapêutico dele, ele vai ficar ou manhã e tarde no CAPES, ou três vezes na semana, ou quatro vezes. Depende do plano terapêutico de cada paciente. O volume de pessoas daqui da cidade tem sido muito grande, assim, de dependência? O CAPES vai atender também dependência química, que é a AD, que é álcool e drogas, tá? Então a gente atende o paciente com transtorno mental, o paciente dependente químico, tá? Tudo inserido no CAPES, tá? E existe mais ou menos, entre os dois, mais ou menos umas 300 pessoas em TAPES que a gente atende no momento. Se a família tiver um problema ou álcool e drogas, que é o mais persistente, que tem mais no município, pode nos procurar, que a gente orienta esse familiar, a gente acolhe o familiar, a gente faz a visita domiciliar também, porque o CAPES realiza uma visita domiciliar à equipe toda terça-feira de manhã. Então a gente busca esse paciente, busca a família. Se o paciente vai para a internação, a gente monta um plano terapêutico para acompanhar tanto o paciente, tá? Quanto a família do paciente. É esse que é a importância de tu acompanhar o familiar também. O familiar, normalmente, a gente trata-se da pessoa que está com um problema, mas a família em si também acaba gerando um... não sabe o que fazer nessas horas, né? Então ela também é acolhida nesse caso. Tem que ser acolhida nesse caso, porque na realidade a família também fica doente. Então a gente acolhe essa família, trazendo ela para o grupo terapêutico, que é onde ela vai aprender a lidar com as situações que acontecem no dia a dia, ou seja, com esse dependente químico que está na casa. A partir então, de quando que vai começar os atendimentos nesse novo espaço? Provavelmente agosto ou setembro a gente já vai estar com as portas abertas, tá? Ainda faltam alguns detalhes da estrutura física, mas a equipe já está toda estruturada. A gente está fazendo o trabalho de CAPS aqui. Então as pessoas que queiram nos procurar aqui, podem me procurar aqui na Secretaria de Saúde. Vai ser acolhido e vai ser atendido sempre.